Com o tema comportamento escolar em disciplina e suas consequências, a palestra foi destinada a crianças dos 5º e 6º anos da escola Maria Comandoli Lira. O palestrante foi o delegado de polícia civil Renato Cesar Morari, que abordou temas como bullying e cidadania dentro e fora da escola. Nós tentamos passar uma mensagem mais de como se comportar em sociedade, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, qual é o comportamento que eles têm que ter na escola, dentro de casa, com os coleguinhas, citando o bullying, o desrespeito de pai e mãe contra o pai e mãe, desrespeito contra professores. Nós passamos, de um modo geral, todo o comportamento adequado e social que eles têm que ter na vida cotidiana deles. A palestra faz parte de um ciclo que também está sendo realizado com pais e professores, uma maneira de aproximar a polícia e a comunidade. E a preocupação da gente, enquanto escola, do aluno, a disciplina, o comportamento, então a gente busca em todos os órgãos, principalmente um órgão da segurança que a gente está sempre citando para eles, onde a gente trabalha com o ECA, então a gente fala, propaga, mas nada melhor do que alguém que convive com esse meio, que aplica esse meio para com os alunos, para que eles sintam os dois lados, quando é falado aqui, quando é cobrado ali e quando é aplicado por uma autoridade. Preocupados com alguns casos de violência e principalmente de bullying, foi que professores e direção resolveram realizar o ciclo de palestras. Essa palestra foi muito boa, o delegado, ele atingiu todo o nosso objetivo, dos nossos problemas em sala, é que nós temos problemas de violência, de bullying, apelidos, desacato ao colega, ao professor, a compreensão errônea do conselho tutelar, do papel que ele exerce na sociedade, que as crianças não têm muito bem esclarecido. Então, nossa, ele esclareceu muito a questão do papel da família, a responsabilidade dos alunos, enquanto alunos, enquanto os filhos em casa. Os alunos tiveram também a oportunidade de tirar algumas dúvidas sobre atos infracionais e outros temas ligados ao dia a dia da polícia. Jackson e Fabrício são dois deles e levam uma lição importante para casa. Eu aprendi que a gente tem que respeitar os outros e que também nessas palestras e outras, eu fiquei sabendo também que tem gente, tem crianças no mundo inteiro que se matam por causa do bullying. Eu aprendi que a nossa sociedade está meio atrasada, porque tem gente que não respeita, às vezes, o direito das outras pessoas. Aprendemos que a gente tem muitos deveres, mas também a gente tem direito, a gente tem muitos direitos, mas também temos deveres e temos que cumpri-los rigorosamente. Eu aprendi que a gente tem muitos direitos, mas também tem muitos direitos, mas temos que cuidar de você.